Oi gente vindo aqui no Parque Alvorada para apresentar o projeto das casas do senda para cliente mas ó aqui eu não me canso dizer é um dos melhores e mais funcionais projetos de casas que temos hoje aqui na região próximo de Teresina né que aqui no Parque Alvorada tem acesso aqui pela ponte da Tabuleta pela BR-226 e o padrão da casa é de impressionar não tem um só cliente que venha para cá e não saia daqui satisfeito com o que vê aqui é a casa modelo mas você observa todos os detalhes que você pode estar também fazendo quando você vir a morar aqui aqui é uma casa que tem três quartos sendo que um dos quartos é suíte tá aí ó a sanca né e aqui ficou bem legal colocar uns pendentes aqui na parte da cozinha gente dá só uma olhada na beleza que é este banheiro e o teto alto forno de exploração em LED tá aí ó beijo bairro acabamento esculpido a pia material ali ó todo no ar sinox mas casa casa que tem um estilo bem agradável que é um dos quartos e também é grande muito espaço e são três quartos né e um dos quartos é suíte apresentar aqui ó mais um quarto para que você entenda né questão do dimensionamento isso é muito importante eu apresento para você manda a planta manda a localização localização falo dos valores também e tem opção com piscina e churrasqueira né área gourmet e área de lazer então você vai morar perto de teresina próximo de toda a área comercial com toda a segurança porque aqui também é perto de delegacia acesso fácil porque vai para br226 né você já está ali na região da da tabuleta e se pegar a porta da mesa já está no centro de teresina tá aqui ó aqui é o quarto suíte é muito espaço dá para entender porque tem ó dois criados mu tem a cama de casal tem uma janela toda em vidro e alumínio o teto é bastante alto a casa ventilada com uma boa captação de luminosidade natural que isso é muito importante tá aí ó que o banheiro da suíte tá ali o nicho também baixo Bahia acabamento 100% nas paredes ó o fogo em gesso bastante alto com LED e tem ó tudo muito bonito com muito bom gosto e o principal com preço bom para quem está querendo vir morar aqui na cidade de Timor e próximo da cidade de Terezinha então gente ó tá aqui ó senta aqui na região do Parque Alvorada tava procurando uma casa não precisa procurar mais tá querendo morar na região do Parque Alvorada não procure sabe por quê porque a ideia é trazer você aqui e eu poder fazer a apresentação para você então o que vai ficar faltando agora vai ficar faltando agora somente uma coisa o que eu vou ficar de plantão aguardando por você então por favor e aí e aí e aí e aí e aí e aí